Olá, Pepe Nets! Tudo bem? Olá, galera! Tudo bom, gente? Olha só, gente, hoje é o dia deles. Para as nossas crianças, gente, é uma surpresa top que nós inventamos. Gente, Valentina, João e Enzo vão ficar doidos com o presente que a gente tem. Junto com as tuas empresas, que é a... Btoys e a Sambatoys. É isso aí! Nossa, organizamos para eles duas caixas... É coisa mágica! Duas caixas com muitos brinquedos e eles vão ficar loucos com isso. Vocês vão ficar por dentro aí, galera. Fica por dentro. E antes disso, gente, dê bastante like, compartilhe bastante, se inscreva no nosso canal. É isso aí, com certeza. E olha só, veja o vídeo até o final, porque vai ser muito legal. E eu espero que vocês aí venham junto com a gente, beleza? Vamos embarcar nessa! Vamos ver a reação dessas crianças. E lembrando, gente, já que o vídeo é das crianças, a neném não é, não. Vamos chamar, né, neném? Claro, vamos chamar de nada mais, nada menos que a Valentina, o João, e o Enzo! Vem, 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 filhos! Vem, vem, filhos! Vem aqui, ó, senta aqui. Senta aí. Vem cá, vamos lá. Um aqui, outro aqui. E aí! E aí! Então, gente, olha só. Deixa eu apresentar para vocês. Não sei se vocês já sabem quem é um, quem é outro. Mas tem umas pessoas que ficaram ainda em dúvidas. Por causa dos oito anos que são gêmeos. Essa aqui é a minha baixinha Valentina. Fala, oi, Pepe Neto, João. Fala, filho. Oi, Pepe Neto, sou o João. Peraí, filho. Oi, Pepe Neto, eu sou o João. Fala. Oi, Pepe Neto, eu sou o João. Oi, Pepe Neto, eu sou o Enzo. Oi, Pepe Neto, eu sou o Enzo. Entra aí! Gente, olha só. Já, já, nós vamos trazer as caixas para cá. E junto com eles, nós vamos abrir essas duas caixas. Agora você em casa, imagina como vai ficar essas crianças. Gente, vai ser um tal do Pepe. Eu já estou ganhando já, neném. Vai ser jogar para lá, jogar para cá, uma gritaria. Minha, meu amor, dá nem atenção para mim. Quando a gente era criança, era assim. Meu Deus do céu, me invadir. Não vou dar atenção para mim. Quer apostar comigo? Então roda aí o Pepe. Vamos lá, vamos pegar essas caixas. Roda, roda, roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Ajuda a mamãe a pegar a caixa. Vou pegar a caixa, tira. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar. Minha, 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 minha. Ajuda, vai. Ai. Pega a outra aqui, Pepe, com o João. Vou pegar com o João, vai. Vamos, filho. Devagar, devagar. Vem. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Vem. Vem. Peraí, mené, peraí. Preta atenção, João. Preta atenção. Valentina é com medo. Qual caixa que a gente vai abrir primeiro? Sim. Preta atenção. Com vocês, vocês homens. Vamos abrir a Valentina primeiro, que ela é cama. Ela é menininha. Então vamos abrir a Valentina. Vamos ajudar ela? Depois a gente abre para vocês. Pode ser? Vamos abrir. Deixando vocês aqui. E antes de abrir, olha só o que eles mandaram para Valentina. Fala a nossa dica ou amiga. Olha isso. Valentina, então vocês sabem o que que é, bebê. Então vamos abrir, Valentina. Vamos lá. Abre. Ajuda ela. Ajuda ela. Isso. Abre do outro lado. Agora nós vamos abrir. Olha aqui. Mostra aqui, olha. Olha esse pequeno. Olha esse dinossauro. Valentina, ela ama dinossauro. Fica ali do outro lado. Esse dinossauro. Olha isso. Vem aí. Agora vamos abrir. E daqui agora? Vamos lá. Vai, Enzo. Vai, Enzo. Vai. Vira aqui. Vamos virar aqui assim, olha. Depois ele vai. Vem aqui. Olha aqui. Suar o Enzo. Vai. 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 Calma, gente. É um brinquedo antes de um brinquedo. Agora nós abrimos as caixas. Ó. Vamos mostrar pra vocês o brinquedo do brinquedo. Da Valentina e dos meninos. Beleza? Sou de bola, menino. Primeiramente aqui ó. Da Valentina. Nossa. Que salve. Olha aqui. Senta aqui, Felipe. Senta aqui. Senta aqui. Senta aqui. Olha lá, João. Senta aqui, né? Rápio. Ó, mostra aqui, né? Aqui ó. Aqui ó. Que lindo. Salve. Tá caindo da Valentina mais brinquedinho. Né, Valentina? Sim. Ó. Deixa a mamãe tirar pra você aqui. Que a mamãe vai te mostrar, tá bom? Aqui. Gente, Neném tá se matando aqui ó. Agora, Neném. Olha aqui, Neném. Olha que valem dos meninos. Olha que valem dos meninos. Olha que valem dos meninos. Olha isso aqui, João e Enzo. Esse aqui primeiro ó. Olha. Gostou desse? Faz palmas. Uhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Vamos abrir outra também, Neném. Cadê a valentina? Vamos abrir outra valentina. Abre aí, Danzuna. O menino bebê. Vai. Agora vamos dar valentina. Esse aqui ó. Esse dinossauro! Olha isso, Valentina. Um dinossauro. Azul. Olha isso. Gostou desse dinossauro? Vamos abrir esse aqui. Olha isso Abre, mãe, abre, João Olha isso daqui João, olha isso Que lindo que queria Oh, tá lindo Tá lindo Pista Eu queria Eu queria Eu queria Agora, Ana, paletinha Olha isso, paletinha Olha isso, paleta Eu sou o dinossauro da Valentina Dois dinossauro da Valentina Olha isso aqui, neném Olha esse Piscina de balina É uma piscina Que maravilhosa Que lindo Olha isso, olha esse Valentina Mais um dinossauro Pronto E agora Um, dois Caís Carita, vem pra cada um Caraca, amor E agora Mais um, vou botar a Valentina Bebe, vou mostrar mais um aqui Da Valentina Nossa, neném, eu não estou aí Olha esse dinossauro Olha o carrinho e o dinossauro aqui, filha Olha isso Olha o carrinho Olha o carrinho Olha o carrinho Vamos ver agora esse daqui Espera Todos os brinquedos Cavalei Olha esse aqui Olha Olha filho Pista Olha a pista, Taís Olha lá, ele vim jetar de manhã Meu Deus! Meu Deus! São dois! Um para cada um! Olha isso, filhos! Um para cada um! E a pista também? Olha isso! Olha que pista legal! Caramba! Não tem mais que saber! Deixa a mamãe tirar aqui Olha esse dinossauro da Valentina! Legal! Bacana! Bacana! Olha que dinossauro! Olha! Olha esse! Olha! Vem uma cartinha aqui! Maravilha! Olha gente! Olha! Olha! Para João e o Enzo! Olha que lindo! Olha! Olha! Abre! 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 Abre amor! E para fortalecer nossa amizade, deixamos uma cartinha senha de presente para vocês! Exclusivos para vocês! Ae! Que mistura! Caramba! Que legal! Muito obrigada! Valeu mesmo! Olha! A casinha de dinossauro da Valentina! Olha aqui! Olha! Quanto gostei! A casinha de bolinha! É a casinha de dinossauro que a Valentina ama! Nós vamos amar! E colocar todas essas bolinhas dentro para ela brincar! Gostou só piscina de dinossauro! Agora olha aqui! Mais uma coisinha! Chegou uma cartinha também para a Valentina! Também jogou uma bacia! Tem uma carta para comprar Valentina para a nossa dinossauro! Vai! É isso aí galera! Vocês viram que a criançada aqui em casa ficou louca com os brinquedos! Amaram o neném! Você viu? Foi um momento mágico! Eu amo isso porque as crianças merecem! É isso o neném? Verdade! E eu lembro da época minha e da Pepe! Nossa senhora! A nossa boa! Lembra né neném? A nossa não tinha qualquer coisa! A bicicleta só era para as duas! E naquela época a gente era umas coisas só para as duas! E mesmo assim a gente tinha um dia! Verdade! E a gente tinha que aprender a dividir! É isso aí! Então é porque cada um tem o seu! A Valentina tem o dela! E eles estão super felizes! Galera! Então olha só! Dê bastante like! Se inscreva no nosso canal! É isso neném! É isso aí galera! E ó! Um beijo pra vocês! Fiquem com Deus! E a criançada aqui em casa está feliz! E vão continuar aqui felizes! Vendo as coisas deles daqui! Enquanto ele... Queria muito agradecer a todos vocês! Valeu! Aqui a criançada com brinquedo! Aqui meu! Valeu! Valeu! Valeu!